Deus vai enviar o socorro que você precisa. Olha só o que Deus manda falar para o teu coração neste exato momento, que às vezes estão inquietos, às vezes estão angustiados, estão abatidos, na verdade. Deus manda dizer assim para você, Ei, eu sei exatamente daquilo que você precisa e vou entrar com a providência na sua vida. Se a providência que você tanto tem esperado não vier de um lado, virá de outro. Mas Deus manda dizer para você que uma hora ou outra será chegada. Você crê, toma posse e recebe essa providência dos céus sobre a tua vida nesta hora. Então em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários e declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Quantas vezes o nosso coração está angustiado, aflito e inquieto por algo que nós sabemos que precisamos ter na palma da mão, sabemos que precisamos, pois é algo que é essencial para que nós venhamos a continuar, mas parece que não vai chegar, não é verdade? Sabe qual foi uma frase de Mardoqueu para a Esté que muito me chamou a atenção? Quando ele disse assim para ela, quando ela se recusou a ajudar. Ele disse assim, olha, se a providência não vier de ti, virá de outra pessoa, mas vai chegar. Sabe o que é que ele estava aqui declarando? Uma confiança inabalável do Senhor. Você está entendendo? Não é, ei, não é que, não é que ele estava olhando para Esté dentro daquela situação como uma porta de escape. Não, ele sabia que Deus, que Deus era o seu socorro. Você está entendendo? Ele estava dizendo para ela, se não vinha de você, vai vir de outro. Se não vinha de um lado, vai vir de outro. Mas vai chegar. Ele sabia que Deus não permitiria que o seu povo fosse exterminado naquele território. Deus manda dizer aqui para alguém, eu não vou permitir que os teus sonhos sejam exterminados, que a tua casa seja exterminada, que o teu projeto, que os teus planos aí do outro lado sejam exterminados. Deus fala para você, mantenha a confiança, mesmo quando todo o cenário estiver abalado, mesmo quando tudo for contrário. Deus manda falar para alguém aqui nesta hora, permaneça consciente no teu Deus. Permaneça, ei, crendo que é dele que vem o teu socorro. Sim, se a empresa te fechar uma porta, Deus abre portas muito maiores em outros lugares. Se alguém puxar o teu tapete, Deus te sustenta com a mão poderosa e ainda te faz avançar. Se alguém tentar manchar o teu nome, o teu serviço, o teu produto, Deus é Deus para soprar. Ei, e fazer coisas extraordinárias levando o que é teu ainda a um outro patamar. Você está entendendo? O que eu quero que você perceba hoje é que o teu socorro vem de Deus. Sim, quantas vezes nós estamos entristecidos porque uma porta se fecha, alguém se distancia de nós, não é? Aquilo com o qual nós contávamos em outrora é como uma grande providência na nossa vida, um grande suporte na nossa caminhada. Nós olhamos e falamos, acabou, não tem mais isso para mim. Deus manda dizer, se não vier de um lado, de outro lado enviará o Senhor para a tua vida. Mas você não ficará desamparado, declara. Declara aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus trouxe alguém até aqui agora para dizer, ei, não se preocupe. Eu sou Deus que abro as portas. Eu sou Deus quem viu o ouro e a prata. Eu sou Deus quem providencio e supra as tuas necessidades. Eu sei que às vezes você está inquieto e preocupado com algo que você está olhando e está dizendo, Deus, esse imprevisto não estava calculado. Deus, esse distanciamento vai ser um grande prejuízo na minha vida. Deus, a falta desse suporte aqui desse lado vai me prejudicar e muito dentro do meu plano, dentro do meu projeto. Mas Deus manda dizer, ei, você não depende de pessoas. Você não depende de empresas. Você não depende, ei, você não depende, sabe? De oportunidades. Você não depende de amizades. Você depende de Deus se não vir de um lado, como você tanto imaginava, como você tanto queria, como você tanto almejava. Se não vier de um lado, de outro lado virá, porque Deus é Deus para suprir na tua vida. Deus é Deus para trazer para a palma da tua mão tudo aquilo que você precisar. Você está entendendo? Então, se uma porta se fecha, aquieta teu coração, que uma porta maior Deus vai abrir. Talvez não seja do lado que você imaginava, mas daqui a pouquinho, ei, daqui a pouquinho Deus vai operar. E vai te surpreender, porque não importa. Ei, não importa. Se está indo contra o teu plano e o teu projeto, mas Deus manda dizer que vai ser melhor do que o que você conseguiu projetar. Aquieta o teu coração, que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Deus te socorrerá. Daqui a pouquinho Deus agirá dentro desse cenário. Daqui a pouquinho Deus, é, Deus fará coisas grandes. Deus manda dizer que o teu socorro vem dele. A tua providência financeira vem dele. Ei, olha só, os alicerces da tua casa vem dele. Deus manda dizer para você nesta hora a realização e concretização de cada sonho e projeto que está no teu coração vem dele. Papai, fala para alguém aqui nesta hora, não se inquieta. Se você não está vendo algo chegando do lado que você imaginava e do jeito que você queria, Deus vai te surpreender. O teu socorro vai chegar, porque ele vem do Senhor e não daquilo que os teus olhos agora podem enxergar. Você está entendendo? Declara, o meu socorro vem de Deus. Declara aí, o meu socorro vem de Deus. Deus trouxe alguém preocupado, inquieto, que olhou e disse, Mas Deus, se essa porta fechar, mas Deus, se isso daqui se romper, mas Deus, e se isso daqui acabar, mas Deus, e se essa fonte esgotar, mas Deus, e se as coisas mudarem, como que eu vou conseguir dar continuidade naquilo que eu tenho sonhado, projetado, arquitetado? E Deus manda dizer, aquieta o teu coração, ei, a tua provisão ainda vem da palma da minha mão, diz o Senhor para a tua vida. Eu sou o Deus que providencio, eu sou o Deus que te socorro, eu sou o Deus que te ajudo, eu sou o Deus que faço. Na tua vida, na tua história, na tua casa, se não vier de um lado, vem de outro. Você crê? Você toma posse? Recebe e entende que Deus é Deus e fala contigo nesta hora? Então, em nome do Senhor Jesus, recebe a palavra profética e confirma com muita fé aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, quero orar juntamente com você, coloca o teu pedido, coloca a tua petição, o teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida a Deus nesta hora, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Antes, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de benção, vai ser você, deixa Deus te usar. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer, e não tecer teu santo nome, Deus, obrigada. Obrigada por nos fazer entender que a nossa providência não vem, Senhor, da empresa que trabalhamos ou do serviço e produto que prestamos, não, Deus. Não, porque tudo isso é falho, não vem de uma pessoa em quem confiamos ou de um suporte em qual acreditamos. A nossa providência vem de ti, Deus, se não vier de um lado, virá de outro. Se uma porta se fechar, outra porta o Senhor vai abrir. Nós cremos que o nosso socorro ainda vem de ti, Senhor, e não importa como o Senhor vai fazer. Nós cremos que o melhor o Senhor fará. Declaro e profetizo sobre você nesta hora. Declaro e profetizo sobre a tua vida neste momento. Você se surpreenderá, porque surpresas, ei, muito, muito, muito boas da parte de Deus para a tua vida neste lugar. Chegará, você creta uma posse, recebe e entende que Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração de uma forma tremenda e linda. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, que o Papai do Céu te abençoe poderosamente. Marca três pessoas aí nos comentários para ouvir essa mensagem de Deus com você hoje. Que o Papai do Céu seja contigo hoje e sempre. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.